Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu sou por alguns assuntos super importantes e interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar sobre Stealth e Controles Se você está querendo comprar um novo controle de PS4 ou de Xbox ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay Tenho certeza que você vai gostar muito dos controles personalizados da Stealth O site deles está aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS você ganha desconto na compra do seu produto Confere lá, tenho certeza que você vai gostar, afinal tem alguns controles super maneiros que eles estão vendendo no site deles Enfim, para começar esse vídeo, eu quero falar sobre a votação na loja de itens Aconteceu uma votação recentemente entre 3 skins e a skin mais votada pela comunidade foi a skin do Guarda da Moita Ou seja, ela já está disponível na loja para você comprar por 1.200 e-bugs, é uma skin da raridade rara Só que é claro, se você gostou também das outras 2 skins da votação, não se preocupe Elas vão ser lançadas, é claro, aí no futuro do jogo também E manos, um assunto super importante que eu separei nesse vídeo É sobre mudança nas armas na atualização de conteúdo dessa semana Na terça-feira de manhã teve uma pequena atualização no jogo, digamos que secreta Afinal, Epic Games não falou nada sobre isso Eles apenas colocaram no jogo o novo arpão e fizeram algumas mudanças nas armas Eu vou comentar sobre isso agora para vocês E todo mundo sabe que nessa temporada eles não estão colocando as notas do patch Ou seja, a comunidade mesmo tem que reunir todas as informações das atualizações Então muito obrigado, o usuário Torno lá no Reddit, ele fez essa imagem aqui para a gente Basicamente nessa semana mudou o tempo de recarga em várias armas Olhem só, da M4 no rio de assalto padrão Da raridade comum aumentou o tempo de recarga em 8% de 2.3 segundos para 2.5 Da raridade em comum também aumentou 8% de 2.2 para 2.4 segundos E da raridade rara também aumentou o tempo de recarga no caso em apenas 4% De 2.2 passou agora para 2.3 segundos Ou seja, todas as M4 foram nerfadas nesse quesito E a Scarlight da raridade épica também foi nerfada em 5% Antes era 2.1, agora 2.2 segundos para você recarregar a arma E as pumps da raridade comum até rara também foram nerfadas Olhem só, da raridade comum da cor cinza O tempo de recarga aumentou em 12% Antes era 5 segundos, agora 5.7 Ou seja, de longe essa pior espingarda que tem no jogo atualmente Da raridade em comum aumentou o tempo de recarga em apenas 9% De 4.8 passou para 5.3 segundos Uma mudança significativa também E da raridade rara aumentou 4% De 4.6 segundos passou agora para 4.8 Porém a pump da raridade lendária foi bufada Nesse quesito o tempo de recarga diminuiu em 5% Antes era 4.2, agora apenas 4 segundos E as submetreladoras também tiveram mudanças interessantes A P90 foi nerfada, mas a subpadrão foi bufada Olhem só, da raridade comum o tempo de recarga diminuiu 26% Muita coisa, antes era 2.42 segundos agora Apenas 1.8 E da raridade comum a mesma coisa Diminuiu 26% Antes era 2.31, agora apenas 1.7 segundos Mas como eu disse da raridade épica lendária Isso foi nerfado Da raridade épica na P90 Aumentou em 10%, antes era 1.9, agora 2.1 segundos para recargar E da raridade lendária aumentou 15%, antes era 1.7, agora 2 segundos E por fim mudou também nas Sniper A Sniper da raridade em comum da cor verde O tempo de recarga diminuiu em 22% Antes era 3.2, agora apenas 2.5 Uma mudança muito interessante também E da raridade lendária foi nerfada O tempo aumentou em 4%, antes era 2.6, agora 2.7 segundos Então são mudanças bem importantes Tipo assim, a pump já não estava muito boa No caso da raridade comum até rara E agora ela foi mais nerfada ainda no quesito De tempo de recarga Ou seja, a pump de fato Principalmente da raridade comum Não estava valendo a pena nessa temporada Então achei mudanças bem interessantes e importantes Para mostrar aqui para vocês no vídeo E sendo bem sincero, como eu já falei Acho que seria bem interessante Epic Games colocar isso nas notas do patch Afinal, isso é muito importante para a galera Que joga modo competitivo Para ficar ligado nessas mudanças Mas mesmo assim, a galera vai descobrindo Eu vou atualizando vocês aqui no canal A respeito das mudanças e novidades, certo? E o pessoal que joga no PS4 Tenho certeza que está muito irritado Com o Epic Games nos últimos dias Essa galera que joga no console Está reclamando muito de problema de travamento De renderização, de muitas coisas Pois bem, hoje finalmente Eles lançaram uma atualização No caso, a versão 11.10.2 Para o Playstation 4 Para resolver os problemas de travamento Então se você joga no PS4 Você vai notar que vai ter uma atualização Para você fazer, né? Apenas dedicada aos travamentos, ok? E manos, um outro assunto bem interessante Que eu separei nesse vídeo É uma notícia que fala de agressão Que também tem a ver com o Fortnite Olhem só o que diz aqui Mulher desloca a mandíbula do filho De 10 anos após ele não parar de jogar Fortnite Isso mesmo Essa mãe perdeu a paciência De uma forma perigosa Desde que o Fortnite conquistou o mundo O jogo online gerou muitas manchetes chocantes Mas essa pode ser a pior De acordo com o relatório da polícia Uma mulher em South Daytona, da Flórida Deslocou a mandíbula de seu filho de 10 anos Depois que ele se recusou a parar de jogar Fortnite Depois que ela pediu O incidente começou com o Elpe Root Que é o nome da mãe, né? De 35 anos Instruindo seu filho a parar de jogar Fortnite E tomar banho na quarta-feira Por volta das 17 horas Essa quarta-feira, no caso É do dia 30 de outubro Na semana passada, tá? O filho disse à polícia Que simplesmente esqueceu de fazer o que lhe foi dito No entanto, o relatório da mãe alegou que o filho lhe disse explicitamente Não quando ela pediu que ele tomasse banho O garoto também disse a ela Eu te odeio e você não faz nada por mim Quando a mãe descobriu 10 minutos depois Que seu filho ainda não havia tomado banho Ela o seguiu até o banheiro Onde ela deu um soco na cara dele Manos, olhem só que parada triste Depois que isso ocorreu A mãe, né? Perugia ligou para o pai de seu filho Brian Butler Que foi convidado a levar seu filho com ele Quando ele chegasse O pai não tem a custória total, né? Portanto, desde o incidente O filho fica com a tia A polícia diz que Perugia não mencionou dar um soco no filho Mas ela foi presa e acusada de abuso infantil Agravado por lesões físicas A mandíbula do garoto estava deslocada E arranhões foram encontrados nele Ou seja, o que aconteceu basicamente? O garoto estava jogando Fortnite A mãe pediu para ele tomar banho Ele não quis E ela deu um soco nele Manos, olhem só que parada Tipo, muito pesada, né? Tipo assim, nós gamers Temos que admitir que de vez em quando Muitas vezes, na verdade A gente é bem chato Principalmente com a nossa mãe Tipo, ela pede algumas coisas para a gente Às vezes a gente não faz Por conta do jogo A gente está jogando e tals Mas, mano Se dá um soco no filho Não se faz de forma alguma Com certeza Isso não justifica a violência Então ela merece sim ser presa Por conta aí desse incidente no filho Tá ligado? Enfim, é uma notícia meio triste Meio pesada Que eu queria trazer para vocês Mesmo assim, achei interessante Eu quero saber, é claro As opiniões de vocês A respeito disso E se você é pai Que está me assistindo Por favor, não faça de forma alguma Esse tipo de coisa No seu filho mesmo Que ele jogue muito Fortnite De preferência Chegue no console dele Ou no PC, né? Onde que ele joga E desliga, né? Evitando violência Porque de fato Isso não se faz, né? Mas enfim, rapaziada Agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar da picareta Mary Mint Essa picareta está sendo Muito comentada Nos últimos dias Já que é um item muito bonito E você consegue ela como recompensa Na compra de algum produto Oficial do Fortnite Em alguma loja, né? Que faz parte dessa parceria Só que para quem não sabe Os códigos dessa picareta São limitados Ou seja A Epic Games Já produziu uma certa Quantidade de códigos E claro Quando eles terminarem Ninguém mais Vai poder conseguir Essa picareta na conta E com certeza A loja mais famosa Dessa parceria É a GameStop Que é uma loja muito grande Online Só que tem um problema A GameStop Está vendendo códigos Por compra E não por pessoa Ou seja Muitas pessoas Estão comprando Sei lá Cinco produtos Nessa loja E estão ganhando Cinco códigos da picareta E não apenas um Tá ligado? Então os códigos Estão acabando muito mais rápido Do que o planejado Por isso que tem muitas pessoas Que estão comprando Vários produtos na loja E ganhando vários códigos Da picareta Para depois revender online Por um preço mais caro E tipo Isso não faz o menor sentido Com certeza Faria muito mais sentido Se eles vendessem códigos Por pessoa Então muita gente Vai ficar sem conseguir Essa picareta na conta Apenas depois Comprando com alguém Que está vendendo Os códigos online Ou seja Foi uma falta De planejamento Então não sei Se foi por parte da Epic Games Ou por parte da loja Mesmo assim É uma polêmica bem interessante Que eu queria trazer Aqui no canal Para vocês também Caso você está interessado Em comprar essa picareta Fique sabendo que os códigos Estão acabando já Beleza? E por fim Engorizado o último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre erros e bugs Do modo criativo Há pouco tempo Eles comentaram Sobre um erro nesse modo Que os demônios Estavam demorando Aparecer ou até mesmo Não estavam aparecendo E pois bem Agora há pouco Eles atualizaram a situação Comentando o seguinte Esse problema Esse problema foi corrigido Continuaremos trabalhando Para melhorar os demônios No criativo E também Ao monitorar Sua performance Nas ilhas criativas E tem outro erro Também que foi encontrado Recentemente Olhem só o que eles falaram Quem apagou a luz Estamos investigando Um problema No modo criativo Onde os mapas Aparecem com luz baixa Ou mais escuras Do que o pretendido Então se você joga Bastante o modo criativo Fique ligado Nesses bugs Um deles já foi corrigido Esse outro erro Vai ser corrigido Muito em breve também Ou seja Não fique tão preocupada Desfrute do modo Normalmente Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui O que você achou Da skin que venceu A votação na loja de itens Se você vai comprar A skin da moita ou não E se você quiser Comprar a skin me apoiando Além de você estar Dando uma força gigantesca Para o canal de verdade Você também vai poder participar De um sorteio De 100 mil V-Bucks Mais detalhes Aqui na descrição do vídeo E se você gostou Manos Deixa aquele like maroto Porque não custa nada E me ajuda muito também E é claro né Mande esse vídeo Para o amigo seu Que adora saber Das notícias e novidades E para ele ficar sabendo Também de todas As mudanças das armas No caso No tempo de recarga Na atualização de contudo Dessa semana Já que a Epic Games Não faz mais As notas do pet né Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui